Começando o vídeo com... Eita, o foco tá legal agora, hein? Eita! Ah, foi porque eu perdi na tela. Ah, agora focou. Eu tô tendo que andar do meu lado. Deixa eu ver. Não, eu tô só minha cabeça aí. E eu começando o vídeo com a Ferrari. Ah, já pegou o Ferrari? Vamos alugar, né? Vamos alugar pra comprar não dá, não. Olha, senti o cheiro da Ferrari. Chega, a gente tá em que cidade? Estamos em Bacna. Estamos em Bacna, vamos passar o final de semana aqui. Coisa chique. Chique, coisa chique. Vamos ficar naquele hotel ali, tem que ver que é pra eu mostrar pra vocês. Cadê o hotel? Cadê o hotel? Vamos fazer o que aqui em Bacna, mãe? Nós vamos passear muito, tem muitas lojas. Vamos mostrar os precinhos no meu canal. Passa lá, se inscreve, ó. É nóis. Olha como é a estrutura aqui, ó. Olha que cidadezinha bonita. Tem até ali. Olha isso, olha isso. É isso que é a Alemanha. Mas enfim. Mas hoje a gente veio pra cá por causa da influencer. Parcerias. Parcerias, gente. Pensei que esse dia nunca chegaria. É, mas chegou. O dia chegou. O dia chegou. Tudo grátis. A minha cara, eu adoro, gente. Ai, eu adoro. E ó, pra todos que jogaram você no chão. Pra todos que me humilharam. Que disseram que eu tava na pior. Aqui, ó, aqui, ó. Na pior. Na pior, mas tá no hotel de graça. Continua na pior. Na pior, a gente continua, galera. É, mas... Mas esse final de semana, não. Mas esse final de semana, não. Na pior, mas na Europa. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Tudo caro. A gente pode comprar nada. Então, uma cerveja... É mais dramática. A gente compra tudo. Eu falo, mas eu compro tudo, né? Porque é daqui... Eu economizo porque eu tenho que bancar o menino, ó. Eu tenho que fazer um draminha, né? Bancanada. Vocês vão andar. Eu vou estar aqui com a minha avó, né? Como é pra você? Aqui é... Aqui é melhor. Não, não, não. Tchau. Pode andar, pode andar. Pode andar. Pode andar. Vem aqui, dá um oi aqui. Oi! Vou pegar o olho. Olha aí, ó. Na Alemanha! Pessoal querendo ir pro mercado. Pra que mercado o quê? Pra aqui, ó. Olha quem já tá ali, ó. Chefe, chefe. Chefe, chefe. Schweine medalhion. Carne com macarrão. Petzel. Carne com macarrão. Resumindo. Resumindo é bom. Come, todos. Fala, galerinha do meu canal. Daniel pra mais um vídeo hoje. Estamos na cidade de Bacna. Já dormi aqui, ó. É o segundo dia. No meu quartinho. Ziii. E agora nós vamos conhecer a cidade. Eu vou fazer umas imagens lá. Eu vou conhecer as lojas. Já soube que aqui tem a loja da New York. Eu adoro a loja da New York, que é uma loja de roupa estilo americano, mas num preço muito acessível. E aí, partiu? Partiu. E agora vamos pra uma das minhas lojas favoritas aqui, ó. A New York, ó. Encontramos ela. Vamos lá ver se tem alguma promoção. Tem camisa de 3 euros, 4 euros. É o paraíso. Chegamos na New York, ó. Já começa aqui, ó. Camisa de 3 euros, 4 euros. Biquinho, 6 euros, né. 6 euros o biquinho. Camisetinha, ó. 3 euros. 4 euros, camisetinha. Opa de verão, 6, 4 euros. Eu vou pra minha área de homem aqui, ó. Elas vão ficar lá na área de mulher. Vou comprar a minha aqui de homem, ver se eu encontro alguma coisa. É um estilo bem americano as camisas e as estampas. Aqui, ó. Essas assim já são um pouquinho mais caras. 10 euros. Vamos dar uma garimpada aqui pra ver se eu encontro alguma coisa. As camisas nesse modelo aqui, nesse estilo oversized. Camisas oversized são aquelas camisas com a costura sem padrão. Então, geralmente, a manga é grande. Passa do ombro, a galera do rap, o pessoal tá usando bastante aqui. E aqui tá por, deixa eu ver, 8 euros. Aqui também, ó. As camisas lisas estão por 5 euros. Eu já vou catar umas duas aqui. Porque pra trabalhar, a camisa preta é ótima. E a malha aqui é muito boa também. Eu já vou catar umas pretinhas pro trabalho. Quando eu falo em dar garimpada, é olhar mesmo. Porque às vezes você acha, ó. Camisa por 3 euros. Se procurar, você vai achar. Como é verão, tem essas camisas de manga longa, ninguém compra. E aí fica muito barato. Essas camisas estão por 3 euros. A parte de sapatos aqui são bem legais também. Eles fazem os modelos imitando o... Nike Air. Olha como fica. Bem parecidinho. Só que todos esses sapatos aqui ficam por 30 euros. Olha o verde. Todos imitando o Nike Air. E sempre no estilo, assim, meio de hip hop. Olha aqui os... A parte dourada. 30 euros todos os sapatos. Tem aqui, ó. Imitando o Easy da Adidas também. 30 euros. Tá 30? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse aqui tá 20, ó. 20 euros. Olha o que eu achei aqui. Pra Oktoberfest. Shortinho, marotinho. Tá quanto ele aqui? Deixa eu ver. 40 euros. Pra ficar perto dessas festas Oktoberfest, dessas lojas de apartamento colocam. Mas, se você for comprar na loja oficial, essas roupas saem muito caro pra festa. Muito caro mesmo. Olha aqui o que eu achei também, ó. Moletomzinho, 9 euros. Casaco, já que tinha 9 euros. Olha aí, ó. Saímos agora da New York, já vamos direto pra loja de 1 euro. Já começa assim, aqui na Alemanha, ó. Eles colocam aqui na rua as coisas que estão na promoção. Eu já cismo aqui, já. Vamos lá ver o que é que tem. Vamos ver aí, já tá aqui, ó. Loja 99. Momento de carinho, ó. Agora eu vou botar aqui, ó. A área de manhã, 1,99. Ó, sandália por 1,50, mãe. Havaiana, 1,50. Ah, eu tô vendo aqui. Talvez não achem uma embalagem assim, ó. Ah, de presente? Um presentinho, né? Ah, aqui, ó. Ah, eu já vi aqui, ó. Ah, sim, é. Embalagem de presente, hein. E aí, eu boto. Mais uma embalagem de presente, 1,30. Cadê? 1 euro? 1,30 aí, todos. Qualquer uma? Qualquer uma, hein. Ah, já vi ali. Olha aí, ó. Mais uma loja de 1,99. As sacoleiras já estão aqui, ó. Loja de 1,99. Bateria por 1 euro, 2 euros. Vidro. Copo 1 euro. Cabinho de celular, 2 euros. Aqui, ó. Preço das roupas. Calça pra usar em casa, 5 euros. Camiseta, ó. 3,99. Camisa pra praia, aqui, ó. Marotinha. 3 eurinhas. Aqui você não anda de roupa velha, ó. 5 euros, 7 euros. Uma pausa no estilo alemão, aqui, ó. Batatinha com cerveja. Trouxe minha avó. Olha aí, ó. Só na batatinha. Desguardar daqui o que, meu avô? São top. São top, aí. O cara botou um bocado ali, ó. Olha aqui, ó. E aí, mãe? Vai levar? Ih, vai dobrou, ó. Fatiou, passou, ó. Que coisa absurda. Os milagros são assim. É, né, meu avô? São da já subacou, ó. Já subacou. Já subacou mesmo. A blogueira chegou aí, ó. Oi, eu sou a Aya. Olha o meu canal, ó. Se inscreve. Então, galerinha, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem ver na Europa. E tamo junto. Falou.